vai dar gol? vai, pô, dar gol peraí que eu vou trocar uma habilidade aqui rapidinho troca a roupa um pouquinho um pouquinho você não tem nenhum, compundindo, conteúdo diamante tem compundindo, pô tem compundindo essa porra, não, morrer não vai levar diamante não tá, pô calma, pô compundindo, pô compundininho qual a habilidade que você usa no seu? o que? essa habilidade lá dos personagens, eu uso olho rápido velocidade fatal e atira eu botei precisão na mira, mas isso não tá adiantando nada mas você tá usando a de correr igual eu? você tá usando uma de colete e uma de reviver? eu uso o raiato o raiato o do punho o cra e o de correr fora o alok não, o alok é igual a mão agora o bicho vai pegar você usa o raiato? raiato o punho e na verdade como eu não tô caindo em cima de alguma coisa posso trocar mas como eu preciso dele eu não troco, entendeu? eu não tenho raiato tem sim, fio você comprou ele eu não tenho raiato tem sim não tenho raiato tem o nome dele agora é buchido é ao perder 10% de sua vida máxima penetração aumentará é isso daí? isso é bom que na trocação a gente ganha, né? e eu poderia trocar o punho, sabe? por quem? por quem é dele? pujou os IPH ele aumenta mais a velocidade ainda de correr você podia botar o olho hack aí também, né? que olho hack? da moco da moco mas você tem algo você atira é, então eu ganhei um negócio pra coletar aqui do CR oxe, eu ganhei o CR7 e tudo com arma oh, que doideira eu ganhei o CR7, velho eu vinculei o personagem, não tem? dá pra ganhar os personagens que não tem? ou só a habilidade? só a habilidade pelo apoio um abraço do cantor localiza inimigos confundindo aí, cara ó, essa heavily aqui é boa ela localiza inimigos entre 50 metros que não estejam agachados ou deitados dura 5 segundos tempo de recarga 75 segundos mas aí eu acho que ela é tipo pra substituar a lock, né? é peraí, deixa eu porque ela é ativa é tipo isso deixa eu romper o scan aqui rapidinho, peraí onde é que troca? nossa, essa menina aqui é boa essa Diana reduz o dano de queda em 30% reduz o tempo de recuperação de queda reduz a taxa de recuo em 6% reduz o máximo de recuo em 6% onde é que tu pega o negócio, cabra? cabra é nos negócios que clica eu esqueci o que é, cara fala aí achei vou cular essa agora joga em 1500 partidas caralho caralho ah, não tô achando não connexion established pacote connexion established onde é que troca? você viu o negócio que vem com o personagem que você ganha? não eu quero saber disso não, cara eu quero saber onde que troca o negócio pra eu pegar a scan onde é? é na caixinha do lado do pronto não, pô aí, tô na caixinha mas não tô achando então é na loja velho, eu acho que eu gastei diamante para, deixa eu ver aqui eu acho que eu cliquei errado e comprei negócio com diamante ali pra poder pegar o personagem deixa eu ver se eu cliquei isso aí nossa, eu fiz isso aí, é muita sacanagem muita se eu gastei diamante só pra vincular um personagem eu fiz tanto tempo sem jogar parou, o que que dá? 1.500 ouro que eu gastei não foi coisa não ah, foi ouro, foi ouro tá bom achou pra comprar? não não tô achando loja loja? peraí, peraí loja nossa, mas é diamante coleção item item mas tá pro diamante, Gustavo, isso não, mas tinha aquela opção que você trocava, pô tá pro diamante aqui pra mim scanner? tá pro diamante é, é loja normal item bar de pet é, tá pro diamante e eu tenho um monte aqui que eu ganhei eu tenho 500, 1200, 1600, 200, 1300, 900, 1800 então bora né compra um Dino bora Bill compra um Dino que Dino você não tem nenhum esse diabo, você vai morrendo pra limpar aproveita vai jogar praga agora? eu não tô falando que não se guarda amor com diamante gente, eu tô vendendo minha conta aqui 5 mil reais foda carregou é, ué carregou é, não tem bot não hein é, é é ah e e O cara botou um bandeirão ali, ó Coitado, vai morrer pra nós Sua batalha, seu estilo Ele pulou, o cara Vai cair na parte de cima ou na parte de baixo? Vai cair no aberto, que é sacaná, hein O cara aqui? Tá papando Olha o cara caindo Desapareceu Deixa eu pensar Deixa eu pensar Sniper aqui Acabou os caras caindo do céu Salve Lipe E aí Abel Tinha DD, tem que esperar Espera acabar a partida Você vai jogar Mas eu acho que é Que tá movimentando Mas você matou Pode jogar Lipe Todo mundo pode jogar Segura 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 na mão de Deus Segura Na mão de Deus Me batou? Você vai botar a corde de equipe? Quem? Menino da Lave Que? Não tem jogo Então bota o código de equipe e você entra Preciso de bolsa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Bel Tem jogador pô Tô falando Já matamos aqui um pouco Vamos segurar até o final aí Pra pelo menos ganhar a pontuação de batalha Você já matou uns dois três pelo menos aí Um só Eu não papei nada não Eu só atirei Pegou a caixinha aqui já? Pegou a caixinha aqui já? E aí Você atravessou pela água? Não E aí 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 Estou junto Eu tenho que arrumar um porcentivo que vai lá, eu não estou lá porque ele... Aquele outro me profilou Por que? Não sei, eu não profilou Às vezes ele é doido Eu vou acertar Estou usando uma largada Tem gelo aí? Tenho dois, você tem? Tenho dois também O cara aqui atrás Está na onda Virou estatística Você está com qual colete de capa? Quatro Ah, eu vou upar o meu aqui então Estou de capa 2... Colei de 3 e... Ah, agora estou de 3 Estou ouvindo Perfeitamente Sim, estou ouvindo Um pouco mais É... O paizinho dos bot É... O paizinho dos bot Paizinho dos bot Aqui, eu não quis ver. Deixa eu achar ele. Pode ser calma na cabeça. Você tá em moedinha aí? É melhor dividir isso aqui. Com muito, hein? Eu não sei, eu tenho 300. Você percebeu que você tá com 300 metros de distância? Eu tô com 1.000 aqui. Eu não mando. Você que tá com muita pressa pra morrer aí. Fechou pra cá, ó. Fechou pra lá, né? Isso quer dizer. Tem que atravessar esse aí logo. Onde que fecha é essa? E se fechar pra cá de novo? Acho que não. Difícil fechar pra cá de novo. Se o lado tá maior lá, às vezes ela burra. Muito difícil. Vem aí, Nenê. Quando tá perto de vocês, quantos mortos aí estão tornando. Ó, todo mundo tira dois ali, ó. Já tem, né? Acabei de achar uma 3 aqui, ó. E eu não tinha não. Eu tava com 1 ainda. Pega as moedinhas aqui, ó. Bora atravessar aqui, nesse cantinho. Eu pensei que era um cara, mas é a caixinha. Não tem que já pegar e subir o morro, tá? Porque ficar ali pela parte de baixo... Vai dar... Vai dar zebra. Por que que eu peguei munição de... É o tubarão? Nathana? Tubarão. Tem que passar aqui mesmo. Mas não atira pra eu mexer com ele. É a tira pra matar. Não atira pra eu mexer. Foi. Salve, hein? Tudo. Eu tava pro lado do parque. Inimigo à vista. Correndo ali, ó. Espera, deixa, deixa quietinho. Você é silenciador? Não. Eu acho que ele nem viu, hein? Vai lá vindo aqui atrás de mim, aqui, ó. Aqui, ó. Nesse rumo aqui, ó. Ali é bot, ali que eu tô vendo. Esse aí é outro, já. Pode tirar no bot? Espera. Sumiu. Ele matou o bot. Ah, então. Ah, está aqui, ó. Está aqui, na minha frente. Deixa eu ver se eu posso pegar um tiro nela. Matou. Varela. Quem pegou arma? Deve estar lá pro lado da casa. Olha, ele tá aqui pra baixo, ó. Ele botou o drone. Ele tá ali na tirolesa. Ele tá ali na tirolesa. Olha o... Vai ter qual o drop cai de cima de você na sua cabeça, hein? Achei. Tá na pedra, na pedra, na pedra. Na pedra, na minha frente. Espera aí, deixa eu ir pra quieto. Passa um direita. Botou gelo lá. Você viu, né? Botou gelo. Tá puxando em tudo. O cara tá de 12, filho da puta. Eu não sei, ó. Movimento anormal. É a primeira do dia tá bom. Tá bom. É, tá bom. Pegamos agora. Tô com certeza. Cadê o Lipe? O Abel? Code de equipe aí, hein? 59, 15, 230 Code de equipe, não é código de adicionar Você vai ter que vir aqui, ó Aí vai estar escrito alguma coisa de entrar em equipe O convidado aqui, ó Vai estar a equipe da comunidade, alguma coisa aqui O convidado do squad aí é o que? Tu sabe, né? Tá Uhum Hoje é o dia das tags, né? É Nunca mais pegamos essas tags E agora Ficou um pouco Porque O que eu preparei Tira o Qual o funcionário De jogar Felipe 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 Passa mil diamantes Vou mil diamantes Ah, eles Deixa eu ver se Não, eles tiraram a parada de recrutar Ah, agora eles voltaram com o negócio de Não, mas é só recrutar, né? É Mas era bom a gente tirar Tinha muita gente cortando besteira É Coisas de cordão Era bom a gente tirar O cara não sabe fazer respeito No jogo E aí Tinha nerd Valeu pelo like É nóis Tinha nerd Ah, mas os caras estão conseguindo mandar recrutamento de guilda lá Tenta aí Não, nem é convite, pô Eu acho Não, o anterior ali Ó, o fly general Ó lá Clan Apli Método Como é que ele manda? Deixa eu tentar entrar aqui Deixa eu ver Ah, não É convite de equipe isso aqui Ah, aqui ó Tem mesmo aqui, ó Recrutamento enviado Olha lá Consegui enviar Viu lá? No global Enviei lá, ó Aí é pra entrar no quad Não, no global Não, no global Gang cap nível 4, pô Não, pô Isso aí é pra entrar na guilda Eles voltaram com a parada do global Só que agora o global Pelo que eu tô vendo aqui Você não manda mais mensagem É de tirar as mensagens do global Parabéns, galera Aí é global Agora é só pra poder Montar os squads Viu o evento do Silent Hill Eu vi que foi anunciado O Silent Hill 2, né Mas o evento Evento eu não vi não Pô, tô meio Tô meio desligado Essas paradas aí Tá meio corrido Pra mim aí Tá foda Cada um menino pediu Pediu e Nada, né Ele pediu pra eu mandar convite Eu vou tentar mandar convite aqui pra ele Vai, papai Mandei pra ele lá Mas ele tá Ele não tá online Quanto que é o Dino lá Tem Dino na loja? Não Mas quer que eu pego o Dino como? Toba É, vou tirar do Toba mesmo Mas E se não tem a skin Como é que eu vou pegar a skin? Oi, bicho É pra quando cair aí Contra Coisas Coisas Perdi Apenas Eu quero conhecer todos os seus robôs É uma loja misteriosa? Não, mas a loja é da Boya, não é loja misteriosa. E não tem dino não nela. É loja de desejo, aquela que você gasta no diamante na toa. Não tem dino não. Não tem dino não. Porra, não tá cara. Dá boa aí, porque eu acho que o menino vai entrar não. Bora. O menino vai para jogar e vaga? Sim, estou bem claro. Entrou outro. Entrou, não sei. Não sei nem quem é esse menino aí Olha, deve ser da live, né? Deve ser da live Eu não mandei convite no global, mandei? Não, no global eu não mandei não, pô Tá mandando recrutar, será? Não, eu mandei na guilda só o negócio de convite lá E aí Já era Fala com ele, cara Fala com ele, tá multado lá Ativa a voz Ativa você, ué Eu não consigo ouvir não, o ardo jogou de novo Ele quitou Sério Manda um GA joga com a menos, então Fala 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 Criança, nenhum homem merece ser tido. Sua batalha, seu estilo. É até foda, né? Vai cair não. Tanto faz. Claro. É. Um pouco que ele precisa ter cliente e mais jogador, né? Era você, Alice? Que entrou ali e quitou? Que entrou. Geralmente quem entra e quita, só vai quitar uma vez. Olha, o Lipe tá tomando... Oxe, por que que ele caiu lá? Não sei. O Lipe caiu sozinho, velho. É, você tava até quitado, né? Não sei. Só que ele caiu. Criança. Você tava com a... Olha, o Lipe tá lá no... Oxe. Olha aí, o Lipe tá fora do mapa. Olha aí. Como assim? Tá de hack, o Lipe. Tá de hack, o Lipe. E aí? Olha, o Lipe. Esse cara que tá botando uma live, né? Oi? Esse cara que tá botando uma live? Tá. Deve ter bugado dele, por isso que saiu. Ele não quitou não, acho que... Boou, sei lá. O jogo às vezes fecha, né? Se você joga no celular, deve ter jogado no celular Fechado o jogo E aí, Fox? E aí? Ele saiu não, mas... Saiu sim, você não tá aqui? Você não, mas o jogo sim E aí, Davi, ZK, beleza? Matou? Era player? Morrendo pra bot, velho Você viu um negócio de curso lá, que abriu lá? Senac? É... Da hora Vou fazer uns cursos lá também Você tem que fazer na sua área aí de mecânica Se você não tiver já, né? Eletromecânica Essas paradas assim Ela abriu recente, né? Então Eu acho que vai começar a funcionar Acho que é igual a final de ano Aqui tem Senac Ela é nova Mas é pago, né? É pago Mas às vezes tem um desconto, tá? É... Pagamento à vista Essas paradas tem desconto Eu vou procurar saber lá A hora que passar lá na frente Eu vou entrar lá pra ver É online O Senai aqui O Senai aqui Eu fiz todos os cursos O Senai O que eu não fiz foi Eletricista O único Faz ele É importante Esse curso Também O Felipe ainda está agarrado Lá atrás da pedra Onde ele está? Ele está lá em cima Ele vai morrer pro gás O curso de eletricista É o mais demorado Por isso que você não quis fazer ele? Ao tempo que eu levaria pra fazer ele Eu fiz... Eu fiz cinco cursos, cara Pode, ó Você pode jogar É que você gosta de fazer curso rápido, né? Ah, é que eu fiz mais da minha área, né? Você não pode fazer um curso Pra ficar dois anos lá estudando, né? Não, é que eu fiz o curso mais da minha área Eletricista não é minha área, né? Mas não tem eletricidade No carro, não? Tem, né? Nas máquinas Tem, mas é... É importante Eu fiz curso de sol, tá? Entendendo? Desenho de autocad Essas coisas, né? É, mas desenho de autocad Ah, desenho de autocad Eu vou aprender a semester que vem Eu tenho curso É o desenho técnico, né? Que eles chamam, né? Desenho técnico Eu tenho o curso 2D e o 3D Se você inventar nesse curso aqui Você ia cortar um monte de matéria De segurança do trabalho Não tem IFS aí, não? Você mora? IF? IF Deve ser IFSP, né? Que é Instituto Federal de São Paulo Deve ser aí Deve ter, cachava Nunca fui atrás pra ver, né? Se não tiver aí Deve ter próximo Que é os IFs, né? Que eles chamam Que é IFs porque eles funcionam Aí deve ser IFSP Mas deve ter Depois pesquisei pra você ver IFSP ou Rinho Se você tem Morre pra safe Você tá falando, me terá Os outros falam assim Ah, mas você é filho do patrão Por que você fica fazendo o curso? Eu falo assim, ué Só porque eu sou filho do patrão Eu tenho que ser burro É, aí vai saber Acabei do véi Se ele vende isso aí Ou fecha Você não sabe a cabeça do cara Vai saber se vem uma crise Ele precisa vender Se ele precisa virar empregado Não é, vai saber Não tem como, né? Você não pode ficar Se acomodar Igual a maioria faz Os caras falam isso Porque eles já tem curso Essas paradas, né? Preciso de munição Eles têm curso Nem que vocês têm Então, ali se Ali os empregados seus Tem curso? Ou é tudo tipo Igual o Ti Que aprendeu Pela vida? Poxa, eu vejo O João tem O Fabiano tem Abriu sozinho a caixa aqui? A maioria tem curso Viu Tá bom Então os caras já Tá meio que garantido, né? Se der ruim ali Agora se você der ruim ali Você vai pra onde? Quem que vai te contratar Sem curso? Além da puta experiência Que os caras têm Agora tem curso ainda Mas você tem curso De mecânica? Não Eu tenho Tenho o curso Completo de solda Tenho o curso Desse de autocad Teve o curso De mecânica lá Só que o cara Que dava o curso Eu não gostava dele Entendeu? Ah, eu não fiz Tenta fazer No Senac De mecânica Eletro Eletrotécnica Também é bom Vai ser meio complicado, né? Porque eu vou acabar ensinando O professor O que? Fazer um curso de mecânica Vai ter coisa Vai ter coisa nova Que eu não vou saber, né? Ué, mas Você sabe que você precisa Mais do papel Do que aprender, né? Você já sabe Vai ser igual eu Quando eu fiz Informática básica Eu fiz só Porque você precisa Do papel Você tá ligado, né? Você precisa do papel Não adianta você falar Que sabe tudo De mecânica Que não tiver papel Pra comprovar, né? Hoje em dia O papel vale mais Do que a sua habilidade Deixa um pravinho aí, Gustavo Eu tô sem kill Olha quanto bot lá No morro Onde vai estar marcando? Por isso que tem Um funcionário de bot Hoje em dia O cara lá tem Trocentos anos de experiência Chega um Zé Mané Com papel Se o cara embarra Lá não sei Da puta que pariu Contrato o cara Que tem papel Morreu tudo? Mas esses testes aí Que vai ter É tudo online Tô bem? Não, é presencial Então não adianta Aí acabou Olha lá Atirando Acabou Esse é meu Esse é meu Esse é meu Sai Você tinha papado O anterior meu Ali Eu só peguei Volta Sai daí Você papou O anterior meu Sai daí Meu Ladrão Ladrão Acabou Minha bala Tudinha Tem bala R$2 Você vai Se quiser Se quiser Você não entrou R$2 R$3 Você não entrou R$3 R$3 O que é o Corinthians? É. Vou pular a cana, pô. Defende aí. Vai morrer se você ficar dando a cara aí. Ele tá no gás, hein? Segura ele aqui, hein? Subiu. Ah, pegou o render. Vou armar um pouquinho, né? Eles tão dando a volta, tá? Você vai com a bala. Sai daí, cacete. Ah, se eu curte você totalmente online, eu vou pegar um... Precisa ser pago, cacete. Olha, eles são lá do outro lado do rio, hein? Ah, mesmo? O rio é um corpo muito chato? Vigia a ponte, é que eu tô vigiando aqui. Vigia a ponte, pô. Vigia a ponte, pô. Vigia a ponte, pô. Esse cara vai passar aí. Vigia a ponte, pô. É, pô. Não. Tem um... Tem um vindo na ponte. Falei pra vigiar a ponte, você vai matar a boot. Vigia a ponte. Mas tava vindo pelo tempo, e eu ia fazer o risco. Não, não. Tô lá. Que bode? Cacete. E por que que foi cair lá naquele buraco? O BINETIC, o BINETIC, o BINETIC O BINETIC Tem arma Ele vai dar um pouco O OP Tem cara vendo o Leap lá, ó. Meu Deus, velho. O cara é muito bugado, velho. Ele buga demais, seu filho da c... Ele tava miradão. É squad também, né, pô? Aí é foda jogar com a Mendo. O Leap, onde tá? Ah, que danada. A beijinha. Mas ele pra morrer, porque só tem 3 aí, né? Fica quieto, tu não. Um monte de puta. Mas eu acho que é um squad, Jair. É, eu acho que é. É 3 e ele. Agora. Não é não, olha lá. Tem um cara correndo lá, ó. Eu acho que ainda ele fica em segundo. Tenta ir pro cantinho. Onde é safe na esquerda. Eu... Eu... Eu vou trazer o... O Broca, filho. Ele morre aí, né? Morre pro gás. Aí é safe, acho, nesse cantinho aí, onde ele tá indo. Mas ele vai tomar de cima, pô. Aí, aí, é safe. Fica aí, fica aí. Mas eu vou matar. Melhor ele morrer pro gás, pô. Manda ele morrer pro gás. Não, deixa ele aí, deixa ele aí. Ah, que engraçado. Comeu. Ó. Os cara não viu ele ainda, velho. Ah, ainda, né? Aí o carro pegou. Viu ele lá de cima, eu acho. Morreu. É morrer mesmo. Ó os cara vindo comer ele lá. Mataram ele com uma pistolinha de cura. Esses cara tá de hack e tal. Olha como que eles jogam. O que eles jogam? A vela é nosso chave. Filha da puta. O que é o macho? Oufa. O NPC foi oferecer droga e atropelou eu, cara. Tá vendo? Crime não compensa. Tô vendendo as drogas aqui agora Porque Tá de serrer, gente Olha a cara de Samuel Apressa o Chuck Vai Vai vir Já tem outro caboclo ali Já vai lá vender pra ele também Vamos lá Se não me ataca Esse aqui já tá fumando Vou te dar um negócio melhor Pra você fumar Cadê o menino? 59, 15, 230 Esse cara é viciado Igual desgraça Eles já estão de 4 Os que jogaram contra a gente ali Esse caboclo aqui Vende também O O Não. E aí E aí E aí E aí E aí Quem tá plantado ali E aí E aí E aí Não pagou né Falco Aí pega e tira né Hã? Eu sei que tá dando tira aí Não Só vende bairro rico rapaz Bora Bora Deixa eu tocar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Light. Tchau. Tchau. Não sei o que que tá travando o celular agora. Olha o cara ali. Meu Deus, cara. Cadê o voo daqui, caralho? Meu Deus, cara. O cap deixa a gente morrer de propósito. Tem cara aí? Não. Não tem não. Aquilo é jogador. Só peito, hein? O Lipe tá atrás da mulher lá em vez de matar. O Felipe não dá de contar muito com ele não, porque... Tem que ensinar onde que ele recebe o tiro. Salva eu. Eu vou cair lá no meu loot não. Eu quero o meu loot. A menina tá lá, tá? Vou pegar ela pelas costas. Cadê ela? O Lipe tá salvando o coração, velho. Eu vou pegar ela. Ah, Lui. Meu Deus. Você viu se ela tá por aí? Ai, eu vou morrer de novo, ah, puta que... Perguntei pra você ver se ela tava aí ainda. Não é questão disso não, é questão que eu travei. Tira a cara, cara. Ah, o Felipe voltando pro coração. Ai, meu Deus do céu. Meu salvador. Salva aí. Agora tem duas polícias. Eu vou embora daqui também não. Muito longe. Também vou dar uma volta aqui por trás e pegar o do outro lado. Depois dessa daqui eu vou relogar, tá? Eu não tenho mais... Moeda não, tá, se você morrer. Você dá seu coração pra eu não viver, pô. Não, eu... Eu gastei moeda, não fui no coração não. Eu me dei alguma coisa, meu Deus, velho. Tá atualizando, abaixando alguma coisa aí não? Não sei não. Eu deixei alguma coisa abaixando não, né? Só que você sabe isso aí. Não. Não. Não me lembra de achar nada não. Opa! Olha só um pouquinho, só um minutinho, peraí. O cara ia revivendo ali na lojinha. Será que tem loot? Eu vou sem. Onde eu matei tem loot, que eu acabei de matar o cara ali. Genial! Cadê? Eu tô mostrando lá. Do lado da lojinha, atrás dela. Meu Deus, velho. Que travada da porra. Ah, depois dessa daqui eu relogo. Não quero dessa vez. Você vai ter que esperar. É nós três contra dois. É os dois que vão matar nós. É nós dois contra dois, na verdade. O Felipe não conta mesmo. Ah, ele é aqui em cima aqui, ó. O Felipe ou o caralho? Os caras, caralho. Travada da piscate, velho. Meu Deus, velho. Desgraça. Derrubei um, derrubei um na granada. Desgraça. Vocês ficam aí, né? Arrombado. Assistindo, né? Fica aí, arrombado. Assistindo. Meu Deus, que lag da desgraça. O Felipe é o que ele vê dos caras, velho. O Felipe é o que ele vê dos caras. O que você tá me ouvindo? Estou. E por que você não me responde Quando eu tô falando, caralho Você tá falando? Meu Deus, o cara atrás dele e tá olhando pra frente Puta que foda Ai Ensina ele, capô Vai tirar pedra? Poxa Você tem que chamar ele Poxa, calma, ensina ele, chama ele pra entrar no Discord depois Os caras acham que ele é Booty Ele vai matar igual o Booty Meu Deus do céu Será que ele percebeu que você não tá aí não? Ele tá jogando o que no celular? Que PC desgraçado é isso que ele tá jogando? Ele tá jogando no celular O que ele tá jogando no celular? Parabéns, o que ele tá jogando no celular?